Oi pessoal, bem-vindos. Vamos falar hoje de amacinamento. Os pontos de hoje, vamos cobrir o que é o amacinamento, a anatomia do disco rígido, discos um pouquinho mais modernos e depois vamos concluir com os pontos principais. A parte do amacinamento, ela vem da ideia de que tudo o que vocês veem precisa estar amacinado em algum lugar. Quando vocês desligam o computador, a informação precisa estar amacinada em alguma parte, inclusive a nuvem. E essa parte é o que a gente vai discutir hoje. Então, tem muitos tipos de amacinamento, algumas mais velhas que outras, mas todas elas têm em comum que elas persistem nos dados ainda depois de ter sido desligados. E elas diferem do jeito que essa persistência é implementada. Bom, quais são as características, então, que a gente pode falar do amacinamento? Que ele não é volátil, quer dizer que ele ainda lembra os dados que estão dentro dela depois de ter sido desligado. Ele é lenta e devagar em comparação com a RAM. Então, por exemplo, eles podem demorar, os armacionamentos secundários, que a gente chama, entre milissegundos ou segundos, em vez de nanosegundos, que a RAM demora em operar. E que não podemos executar o programa deles. A gente precisa copiar a informação dos dispositivos para a RAM. E outra diferença principal é que esses dispositivos de amacinamento estão orientados a blocos. Quer dizer que eu amaceno grandes porções de dados, em vez de amacenar ou acessar um byte ou um bit sozinho. E o tamanho do bloco pode depender do dispositivo e de como ele foi organizado na criação dela. Bom, o modelo de amacinamento que a gente usa é o seguinte. Então, a gente vai ter operações para escrever, apagar e ler. E a gente, quando escreve e lê e apaga, sempre vamos trabalhar com o mesmo bloco. E esse amacinamento, ele é independente do tempo. Quer dizer que ele tem que persistir. E os endereços que a gente usa, similar à memória, para poder redirecionar ou falar dos blocos mesmo, através de um índice, por cada um dos blocos. Em tempos antigos, a gente tinha um CHS, que era pelas características geométricas do disco. A gente vai falar deles daqui a pouco. E nos dispositivos modernos, a gente tem logic block address, que são como um endereço de cada um dos blocos para poder falar de cada um delas. Bom, como é que a gente faz escrita e leitura, então, em análise? As instruções que a gente usa, o que eles fazem, então, por exemplo, quando eu leio o bloco N desde um dispositivo, eu tenho todo o bloco de informação ou um erro, dependendo do dispositivo. Quando eu escrevo, eu devo mandar o número do bloco que eu escrevi, os dados, e se eu teve sucesso ou teve erro quando eu fiz as operações. Os erros, eles normalmente são problemas no dispositivo. E eles vão falar qual é o problema dentro do dispositivo que está acontecendo. Se ele já não está operando corretamente, se ele já não tem memória, etc. E notem que a gente tem uma diferença muito, muito diferente com a RAM. É que uma escrita exitosa e ter sucesso à escrita agora, ele não garante uma leitura posterior, porque o dispositivo pode sofrer problemas. E também para poder gerenciar as operações, o que acontece é que esses dispositivos, usualmente, têm um buffer dentro deles para poder gerenciar as operações de escrita ou leitura. E esse buffer é gerenciado pelo dispositivo. O dispositivo moderno, ele também tem o que se chama de um Type Command Queuing, que é um sistema de filas para poder operar várias requisições simultaneamente. Então, ele pode ir e usar essa fila para resolver o problema. E ainda com isso, é que ele pode fazer várias requisições, solicitações de uma vez só. O problema é que aquelas requisições podem chegar fora da ordem. Então, nada garante que uma solicitação de escrita que chegou antes vai ser atendida antes que outra. Vai depender muito do dispositivo. Essa QDC, por exemplo, se eu tenho uma fila de eleito 36, 83 e bloco 2, eu posso receber qualquer promotação disso como resposta. Então, é importante ter isso em conta. E é importante entender, por exemplo, que quando eu estou entregando essas filas de leitura, o disco pode procurar blocos que ficam contigo ou na vizinhança delas para poder aumentar a velocidade ou performance das leituras de escritas dela. E, de igual forma, as escritas também podem ser feitas fora da ordem e ele aumentar ou fazer as entregas de uma melhor forma. Bom, então, não é como sistema operacional, é como garantir a integridade dos dados. A gente tem um conjunto de comandos especiais que ajuda para poder forçar o dispositivo a fazer as operações que estão dentro dela. Então, como a gente falou, pode acontecer que ele tenha um buffer lá dentro e ainda eu pedindo para ele ter escrito alguma estrutura ou algum bloco de dados, ele pode ainda não ter feito porque ele pode estar esperando o disco chegar até aquele momento e ter mais informação para que a escrita valha a pena e não gastar, por exemplo, tempo na operação com tão poucos dados que eu dei para ela. Mas, se eu preciso ter aqueles dados escritos nesse momento, a gente pode fazer um flush, por exemplo. Eu faço um flush, dou aquela instrução e que ele vai fazer executar aquela fila de solicitações imediatamente. Eu também posso, por exemplo, desabilitar a escrita no cache e fazer que o disco escreva diretamente cada uma das solicitações que estou fazendo e fazer ela operar um pouquinho mais ineficientemente, mas eu garanto que aquelas operações estão sendo feitas imediatamente. Bom, exemplos desses dispositivos vamos conversar de dois, do disco rígido e da memória flash. Tá bom? Então, acho que todo mundo conhece um disco duro, mas ainda não. Bom, esse daqui como um disco rígido se vê por fora e por dentro a gente tem o disco mesmo, onde os dados estão escritos e a cabeça que escreve as coisas. E ele é um disco mecânico porque essas partes daqui ela está girando e essa cabeça aqui ela está escrevendo nessa superfície. Então, ele tem múltiplos discos aqui chamados de pratos e como estávamos falando ele gira e a ideia então é que essa cabeça ela tem múltiplas entradas aqui então a gente pode aumentar a velocidade de escrita porque eu posso escrever em várias superfícies simultaneamente. Bom, o braço dela então é um adaptador novamente ele é mecânico ele é devagar porque ele precisa se mexer através dessa superfície e essas superfícies tentam desgaste então vai chegar o momento onde esses discos vão deixar de funcionar pelo desgaste mesmo. Bom, como é que a gente chama eles? Então, esses discos aqui eles estão organizados por tracks que são essas superfícies circulares e por setores que são essas seções angulares que a gente tem aqui e o setor é a unidade mais pequena que a gente tem e são as quantidades que a gente transfere de informação que depende e varia dentro do tipo do dispositivo. Então, como o disco ele tem várias cabeças que estão escrevendo simultaneamente então cada cabeça se escreve na mesma posição porque todas elas se mexem juntas o que a gente fala é que todas essas posições elas definem um cilindro e esse cilindro ele tem a característica então que nos permite indexar as posições então a gente pode falar do cilindro que a gente está acessando com a cabeça ou superfície e o H e o setor qual setor dentro desse dentro desse cilindro a gente está acessando naquele momento tá bom e essas são como as escritas na realidade elas não ficam totalmente alinhados se sendo que eles têm algum offset dentro deles pela rotação e a velocidade com que o disco dira então vocês podem ver que ele tem densidades diferentes em cada um dos anéis dentro dela bom e o disco ele também tem um mapa dos tracks do número de setores dentro da lei e eles não necessariamente são do mesmo do mesmo tamanho linear mas eles vão manter o mesmo tamanho do bloco do bloco lógico tá bom então como é que uma leitura acontece o que a gente faz são duas coisas de poder transferir essa informação eu preciso mexer a cabeça de leitura escrita ao track correto então eu preciso esperar porque tem um tempo de busca o tempo que a cabeça lembra de novo que ele é mecânico então ele tem que se mexer e depois que eu cheguei na posição correta eu tenho que esperar até que o setor que ele está girando chegue até minha posição e depois agora eu posso começar a ler aquela informação que eu preciso então a gente tem dois tempos de demora para cada uma dessas leituras por isso que é tão importante o escalonamento dessas leituras porque se eu posso prever por exemplo leituras que vêm no caminho mientras meu disco está girando eu posso agilizar esse processamento bom como é que funciona essa anatomia dos setores então a diferença de por exemplo as memórias flash que são de estado sólido aqui eu preciso de um trabalho real no sentido de que a cabeça tem que se mexer e o disco está rotacionado então localizar esse track requer trabalho depois eu preciso ler os dados e depois de ler o código para saber se eu não teve erro na leitura e poder corrigir a leia a ideia de ter os cilindros então é que eu posso ter acesso muito mais rápido porque como as cabeças estão compartilhando então o mesmo braço e aquele acesso eu posso então ler aqueles cilindros simultaneamente então mudar entrecabeças ser barato no sentido de que eu já estou lá e eu já estou lendo aquela informação então eu posso tomar vantagem dessa informação dentro dos cilindros a ideia também é eu ter rações de transferência ótimas aqui no sentido de eu ter uma quantidade ótima para transferência de dados e antes de poder mexer o braço de novo então é o que eu transferir a maior quantidade de informação que eu possa meus tempos de acesso eu prometo então eu preciso mover a cabeça sobre um terço dos tracks que estão sendo acessados e o tempo promédio normalmente é de 10 milissegundos em discos de 5400 RPM revoluções por minuto ou de 100 mil a gente tem um tempo promédio de 8.5 milissegundos então ele é muito muito mais devagar que uma uma acessão por exemplo e também temos que esperar a rotação em promédio pelo menos eu vou ter que esperar meia rotação para chegar na posição correta quando eu estou tentando ler isso implica de novo que eu vou ter uma espera de pelo menos 5.5 milissegundos ou de 4 milissegundos então temos que ter cuidado porque de novo isso é em promédio uma vez que eu estou lá mas tem que lembrar que as duas coisas estão acontecendo simultaneamente então pode ser que eu tenha tempos ainda um pouquinho menores pelos ganhos de que as duas aconteçam simultaneamente então em geral um acesso aleatório no disco é entre 7 e 20 milissegundos então 7 sendo o melhor caso 20 sendo o pior e isso me permite ter uns 50 acessos por segundo quer dizer que eu posso acessar 50 vezes ou pelo menos ter 50 solicitações atendidas em promédio pelo disco então como eles são muito mais lentos e eles são mais devagar a gente tem que ter cuidado de como a gente faz acesso nelas então a gente precisa ler e escrever mais por cada uma dessas buscas essas transferências deveriam ser o mais eficientes possíveis e também tentar evitar buscas aleatórias totalmente então se eu tenho um jeito de poder procurar os dados que ficam dentro do mesmo cilindro perto de minha leitura posso ter um ganho dentro dessa dentro dessa busca e de uma forma similar ao que a gente faz escalonamento nos processos a gente pode fazer escalonamento dentro das solicitações dos discos então em vez de eu atender todas as requisições em FIFO eu poderia ter um escalonamento um pouquinho mais esperto e aumentar ainda mais essa transferência bom por outro lado a gente tem discos de estado sólido eles são chamados isso porque eles não tem parte desse movimento então a diferença do disco rígido eles funcionam tudo eletronicamente então enquanto a gente pode ter a gente pode ter por exemplo ranar espada por uma bateria ou flash de algum tipo já seja nor ou nada e a ideia então é ter um dispositivo eletrônico lá atrás que permite esses acessos rápidos em vez de eu precisar que está tendo acessos mecânicos essa é a diferença a característica de arquiteturas dela como não tem partes mecânicas não tem o tempo de busca ou retardo rotacional a diferença dos discos rígidos então tem um ganho no acesso e por isso que esses discos de estado sólidos são muito mais rápidos o problema é que escrever e excluir são operações distintas enquanto nos discos padrão eles são exatamente a mesma coisa porque eu preciso então que uma página em branco ela pode ser escrita só uma vez e eu preciso excluir uma página antes de poder escrever pelo jeito de eles serem construídos e eu não posso excluir as páginas de um jeito individual eu tenho que ir excluir os blocos dentro do dispositivo como um todo então isso cria um problema que a gente chama de amplificações eu tenho uma amplificação descrita porque eu não posso escrever cada um dos pedazinhos do bloco individualmente eu tenho que ir e escrever o bloco como um todo e isso amplifica o desgaste também então por exemplo vamos supor que a gente tem um bloco aqui de 6k representado por esse conjunto de quadradinhos e eu preciso copiar duas páginas dentro dela então primeiro para eu poder operar dentro do dispositivo preciso copiar toda a informação na RAM subir ela para lá eu vou atualizar essas duas páginas com uma informação nova eu preciso excluir apagar a informação que se encontra no disco de estado sólido e agora eu posso escrever de volta então essas operações que estou fazendo demais em essas páginas que estão aqui que eu não 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 eu estou desgastando o dispositivo com a informação que eu não precisava naquele momento então o resultado dessa escrita é que logicamente eu escrevi 1k você mandou 1k só desde o seu aplicativo mas fisicamente você borrou e escrevou desse 6k então você teve um truco lá de 32k vez tem uma amplificação de 8 vezes e isso de lá vai fazer que que seu dispositivo tenha um desgaste é por isso que eu falo que o disco de estado sólido eles vão morrer depois de um tempo porque essas escritas elas estão acontecendo nos bits do dispositivo então no pior caso o sistema ele escreve no mesmo bloco repetidamente até desgastar ela e destruir o bloco então normalmente os dispositivos dependendo do fabricante eles tem uns 10 mil acessos dentro de um bloco e depois ele deixa de funcionar então uma forma é mentir um dispositivo tem um controle interno de quais são os blocos que eles têm então quando você está pedindo apagar um bloco ele não necessariamente vai ir apagar aquele bloco e ele vai mudar o bloco de lugar para poder aumentar o tempo de vida do dispositivo e isso que a gente chama de logic block address porque então o bloco 1 não é necessariamente o primeiro bloco do dispositivo depois de ter apagado ele várias vezes ele pode estar em posições diferentes dentro do dispositivo para aumentar a vida dele e o que ele faz então é poder gerenciar a informação dentro dele armazenar a informação em outra parte em outros blocos e dentro dele o que a gente tem é outra camada da interrupção então quando a gente está tentando resolver os endereços ele faz um translation layer de um jeito similar ao que a gente fez quando estávamos trabalhando com a memória virtual ele vem faz as traduções que ele precisa e quando você pede um bloco 1 por exemplo levar lá dentro olha dentro de sua tabela onde que o bloco 1 existe pega a informação e retorna para você você não se enterou que aquele bloco mudou de lugar bom e a gente também tem outra estratégia que é fazer a sobreprovisão que é dizer que eu prometo menos espaço do que eu tenho ou pelo contrário que eu tenho mais espaço daquele espaço que eu estou prometendo então em um disco de um giga você pode ter um pouquinho mais e esse pouquinho mais ajuda a mitigar esse desgaste do dispositivo mostrando que ele consegue viver um pouquinho mais de tempo então em resumo o que a gente tem dispositivos entre o estado sólido e disco a ideia dos dispositivos de estado sólido é que a gente tem um modelo de disco regular do mesmo jeito mas eles estão provendo esses setores lógicos para poder resolver o problema eles provém uma camada de direção adicional os discos a gente vai precisar então ter operações para poder ler setores escrever eles e para parquear ou estacionar as cabeças de volta para eles não ficarem no meio do disco poder danhar a superfície as operações de leitura elas são rápidas no SCD em comparação elas não são tão rápidas como na RAM mas são muito mais rápidas que é um disco rígido padrão porque elas são rápidas porque elas são de um estado sólido eu não preciso fazer operações mecânicas dentro deles eu preciso buscar as posições dentro do dispositivo como eles não precisam estar fazendo operações mecânicas eles requerem de menos energia e elas também são mais resistentes a choques que se eu mexo elas eles tem menos chance de ter danos por movimento agora os discos rígidos eles também tem como detetores anti-choque que fazem eles já sejam parar de girar ou levantar as cabeças para evitar que os discos sejam mal usados quando você está mexendo na laptop por exemplo mas isso é são hacks que a gente bota dentro o problema é que o ssd ele se deteriora muito mais rápido que o dispositivo de lead do padrão e pelo menos eles terminam sendo um pouquinho mais caros bom oportunidade se o comando trim ele consegue agilizar escritas mas excluir apagar informação do disco não é necessariamente seguro vocês tem que ter muito cuidado de que a informação que está no disco se é sensível tem que apagar aquela informação sobre escrevendo ou realmente danando as superfícies do disco mesmo então no futuro a gente prevê ter muito mais estado sólido que eles fiquem muito mais baratos com muita mais capacidade e que encontrar algumas operações que permitam reusar elas de uma melhor forma ou que os sistemas sívidos melhorem e ter cada vez sistemas muito mais robustos então ponto chave isso que você deve lhe recordar então esse amaneceramento secundário ele é lento e a gente não pode executar coisas dentro dela quando a gente está pensando em aplicações e no direcionamento do sistema a gente tem que ter o armazenamento em mente para evitar problemas posteriores a gente pode ter blocos dentro do disco e gerenciar elas para poder atender as solicitações do usuário e não necessariamente depender só dos drivers do dispositivo para gerenciar as chamadas o CLBA o logic block ele é uma aproximação de cercania ou uma aproximação que a gente chamaria de direcção de novo para poder para o disco mesmo a gente tem modelos de falha dentro do disco às vezes alguma leitura ou escrita pode falhar e o que a gente faria dentro dela é que o mesmo dispositivo faça um apeio de volta dentro dela e que ele vá apagando aquelas posições que estão ruins e que você já não pode usar então ele permite alargar a vida do dispositivo em vez de falar como ah esse endereço daqui ele está ruim e cada vez que você tenta escrever naquela posição ele morre então faz muito muito tempo atrás você tinha que fazer aquilo na mão você tinha que ir e reescrever quais serão as posições do disco que estavam com problemas de escrita ou leitura e você tinha que apagar elas do mapeamento do disco manualmente agora eles são um pouquinho mais espertos e conseguem fazer isso automaticamente por você e a respeito da segurança temos que ter cuidado porque excluir a informação desse dispositivo flash é complicado então o melhor que você pode fazer é encriptar a informação que está dentro desse disco de estado sólido se você vai estar armazenando informação sensível umas leituras recomendadas para poder ampliar mais a informação sobre armazenamento bom nas seguintes aulas a gente vai falar de como que a gente gera uma abstracção em cima desta informação de armazenamento tá bom até mais pessoal año pe ibку 20 20 62 62